Música Você está preparado para mais uma Ideia Nutri? Para você que não me conhece, eu sou Andréa Silva, sou nutricionista, sou criadora do site ideianutri.com E o tema de hoje é cirurgia bariátrica O último censo do Ministério da Saúde constatou que 50% da população brasileira está com obesidade E 5% está com sobrepeso Nesses dados incluem também crianças, que não sei você, mas me preocupa bastante Se a criança já está obesa, imagina na adolescência, quando tiver mais adulto também Então vai acabar sofrendo também Com esse aumento dessa obesidade, a população começou a procurar a cirurgia bariátrica A cirurgia bariátrica, com ela, através dela, você perde de 40% a 60% do seu peso Para poder fazer a cirurgia, você vai ter que passar por alguns profissionais Cada profissional vai fazer uma carta, tá? Para você poder fazer essa cirurgia, tá? Você vai passar com psicólogos, você vai passar com alguns médicos E você vai também passar com a nutricionista, tá? Para saber se você pode fazer a cirurgia ou não, tá? Como que funciona o atendimento nutricional? Na primeira consulta, você vai passar por uma avaliação nutricional Para saber se você precisa mesmo fazer cirurgia ou não, tá? Na primeira consulta, você já recebe a carta Para você poder levar e dar continuidade ao tratamento da cirurgia bariátrica Após a cirurgia bariátrica, você vai fazer uma dieta líquida, tá? Mais ou menos de 10 a 15 dias, você vai passar por essa dieta líquida, tá? Que é só apenas 50 ml que você vai ingerir, tá? A cada uma hora ou a cada meia hora, depende de cada indivíduo, tá? Depois de passar por essa dieta líquida, você já vai passar por uma dieta pastosa, tá? É de 10 a 15 dias também, tá? Depois, você vai passar por uma dieta branda, tá? Que é uma dieta mais restrita, mas você já está dando início já Para você comer arroz e feijão, tá? De acordo com as pesquisas, 50% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica Começam a engordar novamente E 5% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica Voltam a engordar novamente, né? E voltam ao seu peso inicial Ou seja, se você for fazer cirurgia, pense certinho Porque assim, você vai fazer cirurgia no estômago, no intestino Você não vai fazer cirurgia na sua cabeça, tá? É porque assim, não adianta você querer fazer a cirurgia e pensar que é milagre Que você não vai fazer reeducação alimentar Reeducação alimentar, você tem que fazer sempre E quando você faz a cirurgia bariátrica Você acaba sendo obrigado a fazer a reeducação alimentar Por quê? Porque você não vai conseguir comer aquilo ali Você vai entalar, tá? Muitas pessoas falam que é o dump, o famoso dump Que você come e entala, tá? É muito triste, gente Imagina você estar na frente com o prato, mas você não pode comer É muito triste, né? Você tem que pensar se é isso mesmo que você quer, tá? Tem algumas pessoas que fazem cirurgia bariátrica E se dão super bem Eu não tô criticando a cirurgia, tá? Eu tô criticando as pessoas que fazem a cirurgia pensando que é milagre, tá? Não existe milagre Depois que você faz a cirurgia, você é obrigado mesmo a fazer a reeducação alimentar E a atividade física também, porque você vai ter que mudar a sua rotina Agora, eu vou falar do lado negativo de fazer a cirurgia bariátrica, tá? Em alguns casos, as pessoas perdem cabelo Tem outros casos que a pessoa tem diarreia Tem outras pessoas que tem intestino preso Tem algumas pessoas que soltam bastante gases Tem outro caso também de cultura Dos pontos Não é todo mundo que acontece isso, mas acontece também É outra coisa muito importante Gosto sempre de falar para os meus pacientes Depois que você faz a cirurgia bariátrica Você sempre vai ter que fazer reposição dos nutrientes, tá? Porque depois que você faz a cirurgia O seu estômago não consegue absorver todos os nutrientes, tá? Outra coisa muito importante Que algumas pessoas deixam de falar É em relação à gravidez Você só pode engravidar depois dos 18 meses da cirurgia, tá? Se você engravidar antes, é muito arriscado, tá bom? A dica que eu quero passar para vocês Que fizeram a cirurgia ou que vão fazer a cirurgia A mastigação é muito importante Então, toda vez que você for mastigar Mastigue bem, tá? Outra dica também que eu quero passar para você Conheça o seu corpo, tá? Vê o que ele está pedindo para você Se você está lá com a comida Para, espera um pouquinho Volta novamente a comer, tá? Eram essas dicas que eu queria passar para você Se você gostou muito desse vídeo Eu gostaria muito que você passasse Para algum amigo ou alguma amiga Que vai fazer a cirurgia Ou que já fez a cirurgia, tá? Eu estou em todas as redes sociais praticamente Eu estou no YouTube Eu estou no Facebook Eu estou no Instagram É só você digitar Ideanutri.com Que você vai ver todos os meus trabalhos, tá? Eu espero que você tenha gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo